Olá pessoal, tudo bem? Então, começando mais uma aula de biologia, né? Hoje nossa aula vai ser bio 1, relações ecológicas, então vamos continuar no módulo de ecologia. Essas aulas que eu dou em slide é porque eu jogaria em slide na sala mesmo. Então, quando eu acho que é uma aula que dá para a gente construir muito bem no quadro, eu prefiro dar no quadro, mas quando eu acho que é uma aula bem visual, que a gente tem que olhar bem as coisas, eu prefiro dar no slide, né? Então, o caso dessa aula, ela é uma aula bem visual, então acho que fica mais didático que eu dou no slide, tá bom? E vamos entender um pouco do que que são essas relações ecológicas, né? Como que os seres vivos, eles se relacionam no meio, né? Eles podem se relacionar positivamente, podem se relacionar negativamente, né? Pode ser positivo para um, negativo para outro, pode ser positivo para os dois, pode ser positivo para um, indiferente para outro, pode ser até negativo para os dois também, tá? Então, assim, tem várias formas que eles conseguem se relacionar, né? Esse é um dos assuntos que mais está no vestibular, dentro de ecologia, então, assim, eu considero um assunto muito importante para vocês e é um assunto bem divertido, né? A gente consegue ver muitos exemplos do dia a dia aqui. Então, quando a gente fala de relações ecológicas, é, tá tacando aqui por causa do, tá vendo? Não tem problema não, isso vai estar com vocês, tá? Eu vou mandar para vocês entender. Quando a gente fala de relações ecológicas, a gente pode separar essas relações em intra-específica e inter-específica. O que é uma relação intra-específica? Entra, lembra de dentro, ou seja, que está dentro da mesma espécie. Então, relação intra-específica é a relação entre indivíduos da mesma espécie. Ah, então, um ser humano interagindo com outro ser humano, tá? Ah, um cachorro interagindo com outro cachorro, ok? É um lobo interagindo com outro lobo. Então, assim, eu estou falando de organismos da mesma espécie interagindo entre si. Agora, relações inter-específicas, inter, então, tá fora. É interação entre organismos de espécies diferentes. Então, o organismo de uma espécie interage com outro organismo, né, de uma outra espécie, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é quais são as relações intra-específicas e quais são as relações inter-específicas. E o que é cada uma dessas relações, claro. Independente se eu tenho uma relação intra ou inter-específica, essas relações, elas podem ser harmônicas ou des-harmônicas. O que é isso? É uma definição mais correta de uma relação harmônica é uma relação que, ou é uma relação, na verdade, que não traz prejuízo pra ninguém. Então, necessariamente precisa trazer benefício? Não, tá? Uma relação harmônica é aquela que não traz prejuízo. Ela pode ser positiva, e a gente representa como mais, ou pode ser nula, a gente representa como zero, tá bom? Então, independente se for mais ou zero, vai ser harmônica, o que representa que não traz prejuízo, tá? Então, uma relação, ela pode ser positiva ou pode ser indiferente. Vai continuar sendo harmônica, senão, o que torna-se a prejuízo, já é harmônica, tá? Mas, se vocês veem esse sinalzinho de menos, isso já significa que traz algum prejuízo pra alguém ali. Então, se traz algum prejuízo, a gente não chama mais de relação harmônica. A gente chama de uma relação desarmônica, tá bom? Então, quando tem algum prejuízo pra alguma da espécie ali, com algum dos indivíduos ali, já é uma relação desarmônica. Agora, se traz benefício pra mim, e não traz benefício pro outro, mas também não traz prejuízo pra ele diferente, aí é harmônica, tá bom? Então, é importante se diferenciarem. O que que é é intraespecífica, interespecífica, harmônica e desarmônica, tá bom? E quais são os tipos de relações? Mas aí, os tipos de relações a gente vai discutir ao longo da aula. Então, eu vou falar primeiro das relações intraespecíficas harmônicas, ou seja, relações entre indivíduos da mesma espécie e que não geram prejuízo, né? Que são harmônica. Primeiro tipo de relação é a sociedade, tá? Então, o que que é a sociedade? A sociedade é caracterizada, classificada como um grupo de organismos da mesma espécie que apresentam algum grau de cooperação ali e divisão de trabalho. Então, assim, é quando organismos da mesma espécie, eles cooperam, né? Eles estão juntos ali, cooperando de alguma forma, e onde há uma certa divisão de trabalho ali. Então, onde há, tal indivíduo vai realizar sempre tal coisa, outro indivíduo vai realizar sempre outra coisa. Sempre que a gente tem um aglomerado ali, um grupo de organismos da mesma espécie que estão cooperando entre si e que existe uma divisão de trabalho, eu posso chamar de uma sociedade, tá? É importante ressaltar que em uma sociedade não há ligação física entre os indivíduos. Ou seja, o que é uma ligação física? Não há uma ligação anatômica. Como assim? Ah, a gente pode dizer que seres humanos vivem em uma sociedade, por exemplo, mas eu não sou colado fisicamente com nenhum outro ser humano. Literalmente, tô falando de ligação física mesmo, de um indivíduo colado com o outro, tá bom? Então, não. Na sociedade, cada indivíduo é um só, tá? Então, tô falando de uma sociedade de abelhas, cada abelha é uma. Óbvio, uma depende da outra sim, mas cada uma não é uma. Bom, elas não precisam estar coladas entre si, né? Então, se em uma casa de abelhas, por exemplo, quatro morrerem só sobreviveram em uma, não moram cinco abelhas agora. Quatro morrerem só sobreviveram em uma, beleza. Ela é ela, ponto, tá? É indiferente das outras. Então, isso é importante. Isso é uma característica de uma sociedade. E aí, a gente tem aqui alguns exemplos, como das abelhas, né? Que as abelhas, elas podem, é uma comédia, ela pode ter até cem mil indivíduos, né? É muito grande. E existem três castas, ou seja, três divisões ali dentro da sociedade da abelha. Nós temos a rainha, o zangão e as operárias, tá bom? O que é a abelha-rainha? A abelha-rainha é fêmea fértil, diploide, cuja função é procriar. Então, a abelha-rainha é aquela que nasce, é aquela fêmea que vai nascer ali fértil. Ela nasce com a função de procriar. Ela é responsável pelo geral do descendente, tá? Então, ela tá na casta superior, digamos assim. O zangão é sempre o macho. Então, se nascer um macho, sempre vai ser o zangão, tá? O zangão não tem fernão, isso é importante, tá? E a função dele é fecundar as rainhas virgens. Então, assim, se eu tenho uma rainha virgem, ela vai, na verdade, ela vai passar por um processo de maturação sexual. Quando ela chega ao processo de maturação sexual, quando ela amadureceu sexualmente, o zangão pode fecundá-la ali. A função dele é essa, fecundar. Essas rainhas que são virgens, tá bom? E o interessante é que o zangão é aploide. O que é isso? Nós somos formados, e as fêmeas também são formadas, as lindas e abelhas, pela junção de gameta masculino e gameta feminino. Então, os primatrosóides e ovócios se juntam e formam o zigoto, certo? Mesmo que a gente não tenha falado disso, eu acho que todo mundo tem uma noção disso, né? A gente tem o material genético do pai e da mãe e formam o zigoto que vai gerar um indivíduo. Aí gera embrião, feto e tudo mais, né? O zangão, não. O zangão, ele é formado, não tem essa fecundação. É o óvulo da abelha, rainha, que vai se desenvolver e gerar o zangão. Olha só, não mistura material genético. Não tem fecundação para gerar o zangão. O nome desse processo a gente chama de parthenogênese. Então, é quando o óvulo, o gameta feminino da abelha, rainha, ele vai se desenvolver e vai gerar o zangão. Olha que legal, entende? Então, por isso que ele é aploide, ele só tem metade do material genético. Não tem mistura de macho e fêmea. Não, o zangão é resultado do desenvolvimento de um gameta, tá bom? E nós temos também as operárias. Quem são as operárias? São aquelas fêmeas que são estérias, que elas não nascem com capacidade de procriar. Então, ela é realmente uma divisão de castas, né? Se você é uma fêmea que nasceu sem a capacidade de procriar, a sua função é... você vai ser uma operária. Então, você vai ter que trabalhar para a colmeia, basicamente, né? Então, ela vai ter diversas funções. Algumas produzem mel, outras produzem cera, outras são responsáveis pela limpeza da colmeia, outras não coletam a poli das flores. Então, assim, é uma diversidade muito grande de funções. Mas quem nasa isso são as operárias, tá bom? Que elas nascem estérias. E aí, só para vocês entenderem, Ah, como que a gente vai diferenciar uma rainha e uma operária de um zangão? Se eu for ver assim, né? Como que a gente consegue diferenciar uma sociedade? Existe um dimorfismo ali entre elas, um dimorfismo sexual, né? E um dimorfismo também dentro do próprio sexo. A rainha, ela é maior, como vocês podem ver, né? Aqui. Ela tem essa estrutura aqui, mais frontal, diferente. Um pouco diferente dos outros, certo? Se vocês perceberem, essas duas perninhas dela são mais clarinhas. E ela não é tão... Não tem o corpo, né? O corpo... A parte do corpo mesmo, né? Que é a parte... Feijou o termo lá. Desculpa. Mas a parte que está atrás dela não é tão... É cilindra, não é tão gordinha. Ela é mais reta. Já a operária, ela é bem menor. Bem menor que a rainha, né? Ela já tem as patinhas, as perninhas, perdão, mais escuras, tá? Ela... Ela também aqui, a parte frontal dela, né? É um pouco diferente da rainha. E você percebe que ela acaba sendo mais gordinha nessa parte do corpo dela. E o zangão também é diferente, né? O zangão. Ele tem as perninhas mais escuras, porém, na ponta dela é clara. Então, diferente da operária. E a gente consegue ver uma diferença aqui nessa parte do... Da parte da... Dos ocelos, dos olhos dele. E a gente consegue ver também que ele é mais... Não é tão que é incrível, né? Ele é mais gordinho. E aí, falando das abelhas, especificamente. Quando que a abelha rainha, ela está sexualmente madura? Quando, na verdade, quando que ela vai poder participar... Essa abelha, ela vai sempre ser tratada da melhor forma possível. Então, as larvas dessas abelhas rainhas, elas são alimentadas com mel, né? E as fêmeas que vão virar essa abelha rainha, elas são tratadas com mel específico, né? Que é, na verdade, o mel mais puro produzido, que a gente chama de geleia real. Por isso que ela vira uma rainha, né? Ela é tratada como uma rainha bem de larga, né? Até se desenvolver. E aí, ela vai se desenvolvendo, ela vai tendo todos os cuidados do mundo, né? Até chegar à fase madura. Quando ela chega à fase de maturidade sexual, essa abelha, ela vai levantar voo e vai realizar o que a gente chama de voo noficial. Voo noficial é quando ela chega, ali terminado, ela voa, bate as asas dela de uma forma que chama os outros anônios pra lá. Então, esse é um sinal pros anônios que ela já está naturalmente, já está amadurecida. Então, os anônios vão lá e vão fecundá-la, tá? Então, os anônios vão lá e vai fecundá-la, né? Então, a gente tá vendo essa que é a parte do voo noficial e do acasalamento. Então, os anônios vão lá e fecundam a abelha rainha. E aí, ela vai retornar pra colmeia. Quando ela retorna pra colmeia, ela pode retornar com alguns ovos fecundados, que aí esses ovos fecundados vão gerar as fêmeas, que pode ser uma outra rainha ou operária. Ou ela pode gerar ovos não fecundados, que aí vai gerar os máxicos, que são os anônios. Então, esse é um exemplo de sociedade. Vocês viram? Sempre tem uma divisãozinha, cada uma só função, cada um de desenvolvimento. Mas, além da abelha, tem outros exemplos de sociedade. A gente tem o exemplo das fundigas também. Então, nas fundigas, a gente diferencia entre a abelha, entre a rainha, entre o macho, entre a operária, e aqui tem uma outra função, que é o soldado também. Nós temos uma fundiga soldado. Temos o soldado grande e o soldado normal até. Tá bom? Esse...